Geminas TV, oferecimento 21 de maio, Tunis Altgar DJ Bom Beef, Eros Prado, no desafio da lombada Lava Cargels, inimigo da periferia Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução Módulo Planejamento e Construção Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento Na madrugada de hoje, 12 de maio O terror tomou conta da cidade de Juruáia Com a ação criminosa de bandidos Que explodiram uma agência bancária Localizada na praça da Igreja Matriz do município Segundo moradores, a ação teve início Por volta da 1h55 na madrugada E durante cerca de 20 minutos O único som que se ouvia na cidade Era de disparos de armas de fogo e explosões Ainda segundo moradores, no total Foram aproximadamente 18 explosões A agência ficou completamente destruída Os bandidos explodiram o cofre principal da agência Que fica na tesouraria E levaram todo o dinheiro Segundo informações da PM Os autores teriam fugido Sentido ao município de São Pedro da União A informação que a gente tem A princípio Pode ter sido em torno de 10 ou mais indivíduos Meninos que praticaram essa ação aqui Mas nós não temos certeza ainda Mas as minhas informações que nós tivemos A respeito de uma caminhonete Uma caminhonete Hilux Ou uma L200 branca E um Fiat Punto Ou um Porsche de cor cinza Essa é a informação dos veículos que foram vistos Nas mediações aqui No local Bem próximo da agência Foi encontrado várias capas Vários cartuchos Calibre 12 E vários disparos de arma de fogo Contra câmeras e luzes da rede pública A princípio é a informação que a gente tem Nós estamos fazendo levantamento Nós recebemos apoio das viaturas de outras cidades De Guaxupé, Muzambinho e Nova Resende São Pedro Leão E a gente está As viaturas estão rodando nas vicinais Para ver se a gente consegue fazer algum levantamento Os bandidos tentaram dificultar a chegada da polícia Até o local do crime Logo no início da estrada Que dá acesso a Juruáia Foram deixados dois eucaliptos Atravessados na pista O corpo de bombeiros compareceu ao local E fez a remoção dos troncos Afim de evitar acidentes Visualizando o tronco Com a base do tronco lá Foi utilizada uma motosserra Ou uma serra elétrica Para poder fazer o abate da árvore E direcionar para a rodovia Sentido Guaxupé para Juruáia Ela estava à margem direita da via Do mesmo lado As duas foram direcionadas para o mesmo lado Obstruindo totalmente a passagem dos carros Já na rodovia que liga Nova Resende A Juruáia Os criminosos utilizaram outros artefatos Para impedir a chegada Foi encontrado aqui a cerca de dois quilômetros Da área urbana de Juruáia Sentido uma nova resende Foi encontrado artefatos conhecidos como miguelites São atirados para furar São atirados na via pública Para furar o pneu Dos veículos que passam Passam pelo local Então provavelmente foram os autores Que jogaram para prejudicar O apoio de militares de outras cidades Além da destruição na agência Outra empresa também foi alvo dos bandidos Esta loja que fica próxima à agência Teve sua porta destruída com tiros E várias peças levadas Este morador presenciou toda a ação criminosa Ele conta que os criminosos Estavam fortemente armados E dispararam contra uma construção Que fica ao fundo da igreja matriz Como mostra as marcas que ficaram Nas madeiras e no concreto da obra Eu moro aqui no canto da praça Aí eu vi o movimento E pelo jeito era bastante gente Era de 10 para lá E já apareci no canto da grade lá Eu já vi 3 na esquina lá De sentinela Com as armas todas em punho E atirando para todo lado Deram uma rajada de ventilador Na construção que tem do lado da minha casa E eu me resguardei para dentro E então Ia ficar lá no canto da praça E a praça ficou tomada de gente Tudo na expectativa Que chegasse policial Esta é a segunda vez Que a mesma agência é alvo de bandidos A primeira ação criminosa Aconteceu no ano de 2013 Já nesta ação Mesmo a agência ficando Completamente destruída Os caixas eletrônicos Não foram danificados E para o senhor Reginaldo Apesar do susto O fato já não é mais novidade No município A gente já está acostumado Mas o pessoal Principalmente mulher Criança Fica muito assustado Aí a gente já fica Já está acostumado Com essa vida de hoje O mundo de hoje A gente não se acanha não Como diz Virou rotina Na região Não tem como Porque os bandidos Estão armados A população está desarmada E o Como diz O policial O armamento dele É bem inferior Dos bandidos Dos bandidos Dos bandidos Legenda Adriana Zanotto